E vamos dar o nosso pontapé inicial e para isso e para tanto Respire, respire e vamos embarcar na nossa viagem de hoje A força da palavra aqui no Aqui Tem Amor Vamos iniciar então falando um pouquinho, deixando clara a nossa pergunta acima de tudo Você já percebeu a sua palavra criando vida, tomando forma, tendo uma vida feita a partir de você Por conta da sua palavra, vamos começar falando da palavra, o que é essa palavra? A palavra tem um caminho, um caminho que é um significado geral Um significado para uma grande cultura, um significado de uma língua E a palavra tem muitas vezes um sentido para alguém, um sentido mais pessoal Então apesar de eu falar sofá e todo mundo tem uma noção do que é o sofá Sofá para mim pode ter uma conotação muito específica ligada a situações de vida que eu tive Situações delicadas, situações de amor, situações de morte Em que um sofá vai tomar então um peso, vai ter um peso e um sentido pessoal A palavra pode levantar ou derrubar A palavra pode pôr alguém no agrado, pode agradar como desagradar Veja bem, a palavra Ela pode emocionar positivamente alguém, ela pode irritar alguém muito seriamente Ela pode trazer para perto assim como ela pode afastar A palavra pode ser mel e fel Tanto para quem recebe a palavra, quanto para quem profere a palavra A palavra ela tem um momento em que ela pode exprimir Paixão, amor, respeito, alegria, admiração, ternura A mesma pessoa com o mesmo mecanismo Ela pode proferir ressentimento, inveja, um ódio profundo, um rancor, uma raiva Veja como é receber palavras e como é expressar palavras Se é que há nisso alguma diferença Então a gente começa por aqui Porque aquilo que eu profiro, aquilo que eu ponho para fora Aquilo que eu coloco no mundo, as ondas que eu emano no mundo Elas são ondas que saem de mim, que pertencem a mim Que são criações minhas e que por isso mesmo estão em mim e ficam em mim Então aquilo que eu ofereço ao outro Mesmo que ruim, porque alguém fez algo Não importa, aquilo que eu ponho em direção ao outro Aquilo que eu projeto de mim, aquela fala, aquela palavra Ela me pertence E ela roda e fica em torno de mim mesmo Horrível, né gente? Horrível, mas real, viu? Muito verdadeiro Então é importante que a gente comece a olhar aqui Aquilo que eu ponho para fora Tem que ser a mim, né? Então a palavra, ela pode definir claramente a verdade Ela pode ser usada para a verdade Mas a palavra, ela também pode servir exatamente para ocultar Para esconder a verdade A verdade pode delimitar, deixar claro toda uma realidade Ao mesmo tempo que ela pode servir para deturpar a realidade E da mesma forma, a palavra, ela tem um poder Que é isso o mais importante aqui Ela tem um poder profundo para transformação Porque a palavra, ela tem uma qualidade de tocar o coração de alguém Expandir alguém Como ela pode tornar alguém limitado, pequeno, doído, machucado A palavra E isso, na condição mais simples Mais cotidiana Ela tem esse poder De tornar a gente capaz de mexer no mundo Mexer no outro Mexer na vida Mexer em nós mesmos E é aqui que nós vamos chegar Acho que é uma ideia clara, né? Quando a gente pensa assim O quanto a gente pode ofender alguém Ofender o mundo Influenciar positivamente alguém no mundo É muito claro isso Mas hoje nós vamos chegar aqui no ponto de como é que eu influencio Como é que eu toco, como é que eu levanto ou derrubo A mim mesmo A minha própria vida As questões que estão envolvendo os meus objetivos A minha vontade de brilhar A minha vontade de ser quem eu sou A minha vontade estabelecendo uma relação com a saúde Porque a palavra Ela vai ter um poder Que vai muito além do que isso Então aqui a gente abre Falando no aqui tem amor Sobre a força da palavra Nas bases mais simples da vida Aquilo que eu ofereço a você Toca a você E toca e chega E é composto É criado É arquitetado Perpetado Com palavras Então a palavra Tem força Tem um poder Que sai de mim E toca a você Porém O que é mais intrigante E fantástico É que continua Em mim Pertence a mim É parte de mim mesmo Então aquilo que eu ofereço ao outro Olha que lindo É a nós mesmos Que pertence Uh Começamos bem Não é? Tem algumas histórias Que eu quero contar pra vocês Uma delas é assim Eu tava num workshop Fazendo um workshop Que se chamava O verbo da cura Falar Ó Eu era criança ainda E fazendo esse workshop Nas vésperas do workshop Construindo Eu fiz lá uma caixinha Com várias palavras Palavras aleatórias Arroz Braço Cachoeira Parede Água Amor Um monte de palavras lá Que eu me deixava Eu me permitia fazer Assim bem abertamente Solto Por quê? Porque eu entendia Que o que tivesse que acontecer ali Aconteceria E acontecia Viu gente? Eu me lembro que uma moça Pegou a palavra Braço E falei Puxa vida Uma palavra estranha Vamos ver se a pessoa Entende Por que ela pegou o braço E aquela moça Se pôs A rir A se mostrar Muito Assim Ela ficou Surpresa Com a palavra E aí eu entendi Que tinha alguma coisa A ver Com a pergunta O que que tem aí O que que está acontecendo aí E aí ela me trouxe A seguinte dela Era noiva De um rapaz E esse rapaz Estava com um braço Que não se curava Há muito tempo E eu Pera aqui Põe pino ali Vira pra cá Vira pra baixo Vira pra cima E ela entendeu Que aquele braço Inoperável Incurável Tinha uma profunda Relação Com o possível Casamento Como aquilo Tinha sentido Na vida dela Como aquilo Fazia sentido Aquela palavra Que ela atraiu Chegou pra ela E saiu Pra ela Porque tinha uma Uma conexão Vibratória Ela criou Aquela palavra Ela atraiu Aquela palavra E aquela palavra Tinha um sentido Pra ela Houve um tempo Na minha vida Que as pessoas Ligavam Eu era bem jovem Mesmo Eu devia ter Meus Vinte e poucos Eu me lembro Que estava iniciando A minha carreira Mas eu tinha Muito sono Tinha muito sono E as pessoas Me ligavam E eu lembro Que eu atendia Ao telefone E ao invés As pessoas perguntam E aí Tudo bem? E ao invés De eu responder Sim Tudo bem Eu dizia Tenho sono Olha Veja se isso Tem algum cabimento Mas eu fazia isso Eu me lembro Que as pessoas Ligando Eu falava Olha Tenho sono Tenho sono E nessa coisa De falar Tenho sono Eu ia tendo Cada vez mais sono Cada vez mais sono E como eu estava Ali com 24 anos E eu comecei A fazer os meus trabalhos E eu percebi Eu estava aprendendo Como a gente É O criador Da própria vida Como a gente Cria a vida E aí eu fui tratar disso Que eu ficava Alimentando E retroalimentando Durante meses Da minha vida Essa ideia De que eu tinha sono Aí eu aprendi Que eu tinha que Desativar E criar um antídoto Cerebral Mental Para que eu pudesse Sair daquele lugar No meu caso Meu antídoto Foi Está tudo bem Estou bem Estou bem Não era Não tenho sono Estou acordada Para mim O antídoto Era está tudo bem E nós vamos aprender Aqui um pouquinho Como é que se cria Esse antídoto O que você está criando Na sua vida agora Com que palavra Que não lhe cai bem Que não é o que faz Você feliz O que está Deixando você Meio fora Mas A força da palavra É para o bem E para o mal E se você Está olhando Para alguma coisa Na sua vida Que você gostaria Que tivesse um pouquinho Melhor Aqui está a sua oportunidade A gente gera Um antídoto Para isso Nós já passamos Daquela fase Em que nós Dissemos Sobre a força Da palavra Que levanta E que derruba Que deprime E que anima Passamos desse lugar Aí já rodamos Um pouquinho Para essas histórias Que vão perfazendo Como é importante Contei duas historinhas Simples Mas de como Quando eu mantenho Algo na minha mente Eu vou deixando Isso penetrar A minha alma E vou me tornando Isso Então em muitos momentos Eu nem sei O que está passando Pela minha mente Olha que coisa absurda E vou criando Vou criando Vou criando Aquilo se faz Concretamente Na minha vida E eu não sei Por que Então é preciso Que a gente Averigue Respire Entenda O que é que tem aqui Existe um automatismo Que é quando a gente Não está liderando Nada da nossa vida Não está pensando No que a gente está pensando Está só indo Né? Barquinho A deriva Aqueles pensamentos Que sempre estiveram Em volta da gente Permiando a vida da gente Continuam aqui Então se eu sempre pensei Que as coisas Não tem jeito não Tem jeito não Tem jeito não É alguma coisa séria Que vai ficar Na minha vida E vai impregnar Aquilo que eu sou Tem jeito não Ou assim Eu estou insatisfeita Sabe eu estou com sono Tenho sono Tenho sono A mesma coisa Você pode passar Por N situações Que vão ficar Dando a você recados E você mantém Esses recados Dentro de si Como se esses recados Fossem Verdades Indiscutíveis Olha isso Então tem pessoas Que podem falar Olha Eu não valorizo As relações Porque eu experimentei Algo no passado E deixo ali Aquela coisa Rodando no cérebro Eu não acredito No amor Não tem amor Pra mim Isso não é pra mim Depois eu resolvo E depois eu resolvo Depois eu resolvo É ótimo né Depois eu resolvo Eu deixo esse Depois eu resolvo Isso quer dizer o que? Quer dizer que o meu cérebro Aprende Isso nós estamos aqui No raso Meu cérebro Aprende gente Que eu não vou resolver Agora Olha que coisa horrível Porque tem inúmeras coisas Que a gente poderia resolver Agora Mas eu não vou resolver Eu resolvo depois Não posso contar Olha isso Não posso contar Com as pessoas Não posso contar Com a vida Não posso contar Com Deus Não posso contar Com dinheiro No final do mês Não posso contar Quando eu não posso contar É triste né Porque gera um profundo desamparo E eu não consigo ficar feliz Nem me sentir seguro Nunca E isso aqui Eu não percebo Eu empreguino isso Não tenho tempo Não tenho tempo É bom também né Não tenho tempo Ai quero falar do tempo Porque o tempo é relativo Não é lindo isso Vocês sabem que É muito bacana Porque Galileu Começou uma coisa Aí veio Newton Aí depois veio Einstein E a teoria da relatividade Ela tem tudo a ver aqui Com o que eu quero falar Da relatividade Da força da palavra Quando a gente fala de tempo Einstein aprendeu uma coisa E nos ensinou Sobre a relatividade do tempo Que é assim É como se a gente estivesse Dentro de um trem E o trem é o tempo O tempo vai andando Se a gente está fora do tempo O trem E ver o trem passar Ele é um tempo Que corre mais rápido Se eu ando E acompanho o tempo O tempo passa mais devagar Percebem? É muito lindo isso Porque quer dizer Que se eu fico parado O tempo passa muito rápido Se eu ando e uso a minha vida Se eu me movimento com o tempo Se eu estou com o tempo Neste espaço O tempo passa mais devagar Não é lindo? Eu uso o tempo É relativo Relatividade E aqui na palavra Tem a mesma coisa A gente tem as frases Que ficam aí dentro Então algumas frases Que algumas pessoas dizem Nada tem a ver comigo Não interfere em mim Por quê? Porque nós falamos no começo As palavras Elas têm um significado Mas elas têm um sentido Essa é a relatividade O poder Da relatividade Da palavra Tem coisas que pra mim Não significarão tanto Não me doerão tanto Não me marcarão tanto E eu estarei completamente Tranquila com relação a elas Mas pra outras pessoas Aquilo vai doer E vai empatar a vida Parar a vida E ela nem sabe Que ela está ali Pensando, né? Eu não consigo Também é uma frase forte Que pode ficar dentro de você Então fica aqui Minha pergunta pra você Qual é a sua frase, né? O que que roda Sempre Tem gente que fala Só me faltava essa Conhece? Só me faltava essa Aí que acontece Um dano atrás do outro Porque ele abre Um espaço no cérebro Pra faltar algo ainda ruim Então é preciso que você observe Quais são as frases Que ficam rodando E qual é a palavra Que está tendo força E não é difícil Porque é só você olhar Pra sua vida Você estará criando Eu quero falar com você Agora sobre uma coisa Bem importante Que é O que sai de você É como falar sobre algo Um jogral Um jogral qualquer Que você simplesmente fala Mó lá 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 Ou uma oração Ou alguma coisa Que tenha uma intenção Uma força Uma emoção Agregada a isso Tem uma diferença grande Então pra você gerar Um antídoto É preciso que você tenha Uma conexão Uma emoção Acionados A essa palavra Que você vai resolver Colocar na sua vida Hoje Agora Antes disso Um biofísico Bonito, né? Biofísico Biólogo molecular Gargege Vai saber, né? Não é assim que fala Ele é membro da Academia de Ciências Ciências da Rússia E ele trouxe agora Uma Está no começo a pesquisa Mas a gente vai chegar lá Porque isso aqui é uma coisa Que já se sabe na alma E agora Esse russo Está trazendo a ideia De como esse DNA É influenciado Olha pra isso Como esse DNA É influenciado Por sons Por palavras Não é lindo? Ele fala Ele descobriu Que o DNA É um bioformador Ele é um supercondutor Ouve isso Um supercondutor de luz O DNA É um supercondutor de luz Ele tanto transmite Como armazena Como reproduz É lindo Ouve o que eu estou dizendo? Gente Ele é um receptor de luz Ele é um armazenador de luz E um doador Um transmissor de luz Isso quer dizer o que? Quer dizer que você é luz Eu quero ler aqui um pedacinho Do meu livro Que é muito lindo Muito lindo Não é porque é meu não É porque é nosso É lindo demais Você é muito mais Do que aquilo Que se pode ver É fundamental Que saiba Que você é luz E que no mais profundo Do teu ser Você brilha Como uma estrela Irradiante De luminosidade Essa luz criativa Aqui que está A palavra Essa luz criativa Que tem poder De emanar a criação De tudo que está À sua volta Atravessa Todas as suas camadas E cria A vida Exatamente Como você está Vivendo agora As camadas São compostas Por todas as impressões Que você fez na vida Tudo, tudo, tudo Mesmo que você Não se lembre mais Desde a primeira infância E aí ela passa E é como se ela Tivesse criado Uma veste Em volta dessa luz Desse DNA Uma veste que diz Eu não tenho valor Não tem amor pra mim Eu não consigo Não vai dar tempo Seja lá qual for a veste Que você colocou Em cima desse DNA Ele vai atravessar Com a sua luz E vai firmar Realidade Vai firmar Concretude Ele vai gerar Vida Como ele é Então Olha que coisa Se o que você Pensa Se o que você Fala Porque você Pensa a palavra E aqui nós Aqui nós estamos Diante de um outro ponto Eu posso Falar Eu posso usar As minhas palavras Ditas Ditas Aqui estou falando Com vocês Concatenando as palavras Expressando Mas Eu posso estar Pensando palavras E da mesma forma Ela tem poder Ela tem poder Quer você As profira no mundo Quer você As deixe Bem paradinha Dentro de você Então Observe Você é luz Você é feito De luz Você é feito De uma luminosidade Que agora Os cientistas Estão vendo Que é mutável De acordo Com a palavra Que você Emana Todos os dias Uma palavra Que reza Dentro de você Todos os dias Então se você Acorda e diz Que lindo dia Isso tem uma força Mas se lá Dentro de você Lá no mais profundo Da sua alma Você ainda Não desativou Alguma coisa Que diz A vida É muito pesada A vida é dura A vida é uma luta A vida não é pra mim Estas duas forças Estarão sendo Conectadas E elas vão brigar Entre elas Então é necessário Que você Saiba Que você descubra Qual é a palavra Que tem Tido mais Força Na sua vida Porque só De consciência Dela De posse Dela Sabendo Qual ela é Você vai poder Então Tomá-la Numa bandeja Observar Entender Ver de onde Veio Pra você Poder Desativar E colocar Ali Algo novo Uma palavra Nova Com uma Força Que tenha A emocionalidade Necessária Pra você Parar O que está O que está Vai fazendo essas falas aí. Tudo depende de mim. É pesado isso, né? Eu não sei como é que escreveram isso, se é no sentido de que tudo na vida depende de mim, porque eu sou o criador da própria vida, tá ok. E se for uma frase negativa, tudo depende de mim, é pesada. Precisa fazer o processo, precisa curar isso, precisa transformar isso. Seja impecável com sua palavra. Isso, isso é necessário. A gente precisa saber que tipo de coisa nós estamos proferindo a todo tempo, sem pensar, sem olhar, sem dar o devido cuidado, sem dar o devido valor, né? Lindo isso. Então agora vamos pensar um pouquinho se eu sou luz. Se o meu DNA... Vocês sabem que teve um outro cientista, Vladimir Poponin, russo também, pesquisador, eles estão loucos lá atrás do DNA, né? Ele conseguiu colocar na molécula do DNA, que estava dentro de um tubo, um feixe de luz. E quando a molécula sai dali, ela reluz aquela luz brilhantemente. Parece que então quanto mais luz a gente recebe, mais iluminado a gente fica. É muito bonito, gente. E nada disso aqui está acontecendo só na Rússia. O que o Gajé Gev aqui conseguiu provar já sobre o DNA, ele está extremamente alinhado com Amit Goswami, que é da física quântica ali de Oregon, nos Estados Unidos. Então tem muita gente olhando para isso de uma forma sensata, profunda, científica, para que você aprenda o poder da sua palavra. O poder, por isso que a gente fala da força do Ho'oponopono. Já ouviram falar de Ho'oponopono? Pois bem, o Ho'oponopono, Masaru Emoto, Masaru Emoto foi aquele sujeito que fez o experimento com a molécula da água, que conforme você fala coisas lindas para ela, faz uma oração, fala de amor, de gratidão, ela parece cristal, assim, é lindo. E se você xinga, odeia, não sei o que, isso aqui fica uma gosma bem feia. Isso já foi feito com a fumaça, já foi feito com o arroz, e tudo leva a crer que isso corresponde à realidade. Assim como no Ho'oponopono, quando você diz sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, são palavras maravilhosas também. Tudo aquilo que você emanar amor, gerará amor. Então, se você pega um filho, ou se você é criado com desprezo, com desdém, com surras, com desprezos, com humilhações, com tudo aquilo que denigra o valor de uma pessoa, neste momento nós estamos criando uma plantinha bem tortinha, né? Nós estamos dando para a vida uma condição bem delicada. A pessoa recebe um alimento e ela é feita desse alimento. Mais tarde, se ela... É isso que a gente faz em terapia, né gente? Bacana, tem que falar, não posso negar isso. A gente revê todas essas caixinhas que a gente um dia ganhou, né? E vai lá, olha a caixinha, vê o que tem aquilo de verdade, de mentira, como é que a gente quer lidar com aquilo, o que aquilo tem. Limpa, dá uma melhorada. Ou joga fora, põe outra coisa no lugar. E aí a gente vai mudando o nosso DNA. A gente vai alterando esse DNA. Vocês sabem que tem pessoas que nascem numa família e nem sabem o valor que tem. Nasceram sem saber esse valor e nascem numa família que não sabe também. Só que ela tem uma vontade. Ela tem uma coisa. Ela quer mais. Ela quer ser diferente. E aí é uma luta, né? É uma luta por quê? É uma luta porque esta pessoa não tem DNA pronto daquilo. E ela quer se arriscar a algo que ela não está pronta. Ela não tem. A família não pode dar isso pra ela. Muitas vezes ela tem que fazer um esforço bem grande. Fazer terapia. Se transformar internamente. É como se ela aumentasse o tamanho do braço. Como se ela gerasse mais vida. É como se ela interpenetrasse a substância terrestre com a luminosidade divina. É como se ela fizesse existir mais luz. E a partir daqui, dessa palavra que é esse dom que ela quer colocar no mundo. Desse espaço, dessa diferença que ela quer ter. Nós pensamos em palavra, gente. Nós pensamos em palavra. Então, todos os nossos pensamentos têm força. É imperativo que a gente tenha a clareza de que a gente não pode deixar o pensamento solto. Pensando qualquer coisa que definitivamente não é aquilo que a gente queira criar pra vida da gente. Respire. Respire. Olha, todo isso, toda a drogadicção, toda a compulsão, né? Ela tem uma base na nossa história. Na história da nossa alma, na história desse bebê, na história do ventre, na história que se seguiu daí. Então, todas as drogadicções, todas as obsessões, compulsões, elas merecem um cuidado. E veja como funciona. Só um detalhe falando da força da palavra. Não tá baseado só numa força de palavra isso, tá? Tem um vazio profundo que precisa ser curado. Mas, eu quero levar você à seguinte condição. Eu tenho um medo e eu não quero lidar com ele. Então, eu não quero me aproximar da minha canequinha. Tudo bem. Mas eu não consigo. Eu tenho um vício. Pra eu me sentir melhor, eu gostaria de não me aproximar. Mas aí eu me aproximo. Toda vez que eu me aproximo, eu vou construir uma ideia pior sobre mim. De que eu não consigo, de que eu não sou capaz, de que essa caneca é mais forte que eu. Que eu não consigo lidar com a vida sem essa caneca. Estas vozes, estas palavras que vão reforçar a minha incapacidade, a minha força, a minha necessidade, a minha compulsão para com aquilo, com aquele objeto do vício. Sim, aqui tem muita coisa pra fazer sobre a força da palavra. Mas, tem bases mais profundas que requerem um trabalho um pouco mais emergencial. Normalmente, até psiquiátrico. Acompanhado, claro, de um trabalho de limpeza profunda psicológica. É maravilhoso poder se recriar ao longo da vida. É maravilhoso. Não tenha a menor dúvida. Quem ainda não experienciou isso concretamente, merece. Porque é espetacular poder olhar pra trás, olha como eu era, o que eu fazia, como eu pensava. E hoje tudo mudou, porque eu mudei, as coisas mudaram. Eu criei um novo braço, um novo DNA, que agora está disponível no mundo. Pra mim e pra todo mundo. É lindo isso. Como mudar interiormente? Se falar algo positivo, mas por dentro está pensando de forma negativa inconscientemente. Falamos disso? Então, quero só que você saiba. Falar positivamente do lado de fora já é alguma coisa, tá? Tudo é alguma coisa. Não é pra você falar, inclusive, do lado de fora negativamente. Porque isso vai reforçar o peso, vai ser pior ainda. Mas, você tem que ter a consciência e ir ver o que é que são esses movimentos negativos que estão aí por trás. Da onde vem. É todo um trabalho. Vamos falar agora um pouquinho. Como a gente cria o que eu batizei de antídoto. Como a gente cria o antídoto. Então, a gente deixa as palavras da nossa infância penetrarem em nós como se verdades fossem. E elas continuam gerando essa verdade e a gente repete muitas vezes. Acredita, deixa, não desliga. Não tira o plugue de dentro. E ele fica ali, recriando e criando. O convite aqui é pra que você, então, ao fechar seus olhos e ver cada lugar da sua existência, do seu passado, onde houve uma marca importante sobre aquilo, você possa anotar. Vai anotando, anotando. Como assim, Miriam? Ah, eu me sinto sem valor? Ok. Eu fecho meus olhinhos e respiro nisso. E peço pra ver. Vou até a minha infância. Ah, mas eu não me lembro. Vai até onde você se lembra. O seu cérebro vai se encarregar disso. Aí, lá chegando, você vai olhando da onde você tirou essa ideia. Da onde você tirou essa ideia, gente? Hã? E aí você vai vendo, ah, meu pai que falava, meu pai que me batia muito, minha mãe não valorizava meus desenhos. Isso é uma coisa boba, né? Tão pequenininho. Não, não. Para criança, isso é vida. Definitivamente vida. Então, eu convido você a dar um espaço pra sua criança falar da onde ela tirou essas palavras, né? Que força que tinha essa palavra. Por que ela deu tanta razão pra essas palavras. E isso daqui vai te dar uma impressão maior de como isso é forte. E aí você vai dar a essa criança a oportunidade dela dar passos. E aí você vai respirar profundamente no ponto que mais dói. E se for assim, eu não tinha valor, eu não tenho valor, você vai se perguntar qual é a frase que eu posso aplacar isso? Qual é a palavra que pode derreter isso? Que pode neutralizar. E aí pode ser doce, liberdade, valor. Não precisa ser o contrário. Mas tem que ser um sentido pra você de antídoto. 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 Aí você respira nisso. E vai dando a sua criança doses desse antídoto. E põe pra sua cabeça girar mesmo essa frase, essa palavra. Aqui, agora. Eu ia falar dirigindo, né? Quando a gente puder, andando, lavando, passando, cozinha. Não importa. Deixa essa frase começar a fazer um sentido dentro de você. Deixa essa palavra ganhar uma força positiva. Intentiva. Bonito, né, gente? Nossa, se eu acreditar mesmo que a minha palavra muda o meu DNA e refaz a minha vida, o que eu posso entender? Que eu sou altamente responsável. Eu sou a pessoa responsável pela minha vida. Uh, doído, né? Mas maravilhoso. Então, respire um pouquinho e só lembrando. A palavra levanta e derruba. A palavra agrada e desagrada. A palavra emociona e irrita. Ela traz pra perto e ela afasta. Não é lindo? Então, veja o que é que você tá fazendo com a sua palavra. Vamos colocar especialmente nesse momento da vida. Você tá ligando pra alguém? Você tá escrevendo pra alguém? Você tá colocando alguém pra cima ou pra baixo? Você tá dando o seu melhor ou o seu mais ou menos, né? Então, respire no poder da criação e saiba, você é luz no mais profundo do seu ser. Você detém uma luz criativa. Você brilha como as estrelas. E toda essa luz atravessa todas as suas camadas e vai ganhando a forma dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Aqui tem amor! Quero convidar você, se você não assistiu o tema da semana passada, o valor do presente é muito importante também. Vou pedir pra você acessar meu site www.mirianisabel.com.br Eu sou amada agora. Acrescentem sempre o agora. Uma frase pro tempo de quarentena. Vamos colocar aí, passou, está passando, agora, já passou. Arrume o seu cérebro, nada no futuro, tudo pro presente. Já passou, já passou e nós aprendemos tudo o que precisávamos. Maravilhoso, né? Grande beijo, grande beijo, um grande beijo a todos vocês. É sempre maravilhoso. www.mirianisabel.com.br Aqui tem amor! Aqui tem amor! Beijo, meninas! Vou desligar agora.